É Rock'n'Roll Rock'n'Roll Nós temos intervalado, hein? Dois primeiros trechos Dois ataques Olha lá, essa batida Acha batida Dá um pouquinho na cara Olha, nosso desafio é 4x3, já tem um Segundo Terceiro Última percante pra subir Vamos embora, hein? O que é isso que tá leve, hein? Acha, acha, acha Acha, acha, acha Começa, Réipiá aí Ape, ape, ape Ape, ape Ape, ape Onca! Você não é isso daqui? Atá! Atá! Rotir pica! Vamos! Tadão boa! Um, um, um... Um, um... Um, um, dois... Vou é apresentação! Tranquilo Alcançou Alcançou Vamos embora Segundo trecho Aperta Primeiro Segundo Terceiro Vamos embora Vamos lá Vamos Ataca Acerta Vamos embora Acabando Relaxa Diminuto Diminuto Forte Quatro 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 Um aperto Segundo Terceiro Quatro Quatro Vamos lá Um Ataca Senta 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 Não Desiste Não desiste Vamos lá, vamos juntos! Vamos juntos! Vamos lá! Comecei, vamos lá! Não desiste! Não desiste! Uh! Solta! Pegamos o dia! Se eu parar, ele para na hora! Cansou? Bora, Lu! Último trecho! Quatro! Quatro! Dois! Um minuto! Um! Dois! Ó! Primeiro bateiro! Segundo! Terceiro! Um! É isso aí! Ó! Um! Três! Dois! Um! 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 Dois! Ó! Vч! Vamos lá! Um! 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 E aí? Vai sair Ataca Ali as mãos Ataca Ataca Lúcio Vambora Ataca Vambora Vambora Ataca 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 Ataca